Muitas vezes você passou por esse disco durante anos e não parou para perceber o quão importantes esses discos são hoje, no dia de hoje, para a maioria da galera, tanto do metal, do rock clássico, em todas as fases da história. E é para isso que eu vou contar a história desses quatro álbuns, os quatro álbuns de heavy metal mais subestimados da história do rock. Boa tarde pessoal, vocês imaginem a situação em 1981. As bandas inglesas Iron Maiden, Death Leopard e Saxon estavam praticamente lançando seus primeiros discos. O Iron Maiden estava no primeiro disco, Saxon estava no segundo disco e o Death Leopard estava gravando seu segundo disco. No meio de todas essas bandas, a cena New Wave of British Heavy Metal lançou diversas bandas. Uma dessas bandas estava na frente de todas essas em 1981. E é sobre essa banda que eu vou falar hoje no último capítulo dos álbuns clássicos do metal, ou seja, os álbuns de metal mais subestimados da história do rock. E é a banda Tigers of Pantheon. Obviamente que você vai se inscrever no nosso canal antes de a gente começar. Você vai colaborar com o nosso Pix. E mais uma coisa, nós queremos chegar a 500 inscritos até dia 31 de dezembro. Eu peço muito que todo mundo que estiver assistindo, por favor, colabora com a gente. Se inscreva no canal para que a gente possa fazer lives em 2022. O nosso canal também, no dia 12 agora, no domingo, para falar sobre os indicados maior hino do rock nacional. Essa campanha que eu fiz, obviamente, faz parte da campanha dos mil inscritos. Então participe, ainda dá tempo. Você tem até domingo de manhã para escolher o seu preferido. Se inscrever no canal, clicar lá no vídeo que você quer. Ou convidar outras pessoas para curtirem aquele vídeo, darem visualização àquele vídeo. Essa é a formação do ano de 1981, que gravou o álbum Spillbound. A banda inglesa Tigers of Panther, ela foi fundada em 1978, no norte da Inglaterra. O Rob Weary montou a banda. Obviamente que a formação clássica não era essa, a formação fundadora, a primeira formação. Obviamente ele foi trocando por músicos mais experientes da banda, conforme a banda foi fazendo sucesso no norte da Inglaterra. Eles tinham um contrato com uma grava-conselho independente, lá da própria cidade deles. E a MCA, ou a MCA, eles contrataram o Tigers of Panther, mas com uma condição. Eles iam regravar clássicos do rock, falando clássicos do rock, não de metal, ou de rock pesado, não. Clássicos do rock dos anos 50 e 60, em versão heavy metal. É isso mesmo que você está ouvindo. Então o que aconteceu? Antes de eles lançarem o primeiro disco, Wild Cat, em 1980, eles lançaram diversos singles para essa gravadora, a MCA. E um dos clássicos desses singles que eles lançaram foi Love Portion No. 9, que é uma regravação do final da década de 50 e início da década de 60 dos Estados Unidos. E fizeram uma versão metal para essa música. É uma versão rock pesado, hard rock dela. E por um lado foi até legal. Obviamente que o pessoal da gravadora estava tentando pegar um pouco daquilo que o Van Halen estava fazendo em álbuns como Diver Down, regravando Pretty Woman, regravando Grandes Cascos. E eles queriam transformar o Tigers of Panther mais ou menos nisso. Só que a banda começou a ficar irritada com essa história. Eles estavam lendo muito bem com o primeiro álbum Wild Cat. Inclusive trouxeram o John Sykes de outra banda para reforçar uma segunda guitarra. Fazer meio que a twin guitars, como o Judas Priest tem, como o Vin Lizzie tem também. Na formação de ter duas guitarras fazendo solos em um início, umas vezes em separado. E o John Sykes caiu como uma luva para a banda na época. O Rob Weir ficou muito satisfeito com a chegada do John Sykes. E estava indo tudo muito bem. A gravação, o álbum Spielbound, foi o álbum mais vendido da banda. Chegou a 33º lugar nos top charts do Reino Unido, na Inglaterra. O primeiro foi bem melhor. Estava em 18º nos top charts. Era o Tigers of Panther, o Saxon na sequência. Olha lá, o Saxon na sequência. Depois, o Death Flipper, depois o Iron Maiden. O Tigers of Panther também era uma banda nesse porte. Que já estava tocando no Top of the Pops, na Inglaterra. Ele estava indo muito bem. A banda estava também com o John D'Averill. Que tinha um vocal super poderoso. Ele que gravou a Love Potion No. 9. No primeiro, e daí fez o segundo disco, o Spielbound. A banda estava perfeita. A formação, a line-up da banda estava matadora. Até que o John Sykes decide ir fazer teste para a banda do Ozzy Osbourne, em 1982. Logo após a morte do Randy Rhoads. O Tigers of Panther tem que buscar um guitarrista do Instituto imediato. Para poder acabar a turnê deles, na época. E o John Sykes não foi aprovado no teste para a guitarrista da banda do Ozzy. E, consequentemente, acabou sendo aprovado para o Vin Lizzy. O Phil Einlott, que era o contra-baixista e líder do Vin Lizzy. Convida o John Sykes. Onde eles fazem um álbum do Vin Lizzy de 1982. O John Sykes também não fica muito tempo no Vin Lizzy. Sai do Vin Lizzy e vai para o Whitesnake. John Sykes chega em 1985, tocando Whitesnake no Rock in Rio. Sai do Whitesnake. Vai e monta uma banda chamada Blue Murder. E depois também auxilia na criação da banda Badlands. A banda americana Badlands. Só que depois disso, o John Sykes sumiu. A banda Tigers of Panther teve várias reformações. Reformulações de line-up. De formações da banda. Chegou a acabar a banda em 1984, 1985. A banda parou. Retomou as atividades em 1998. Com o John Denver nos vocais. O próprio Rob Weaver tinha uma banda cover do Tigers of Panther. Chamado Tiger Tiger. E aí, recentemente, agora nos anos 2000. De 2005 para cá, eles reformularam a banda novamente. Já bem mais velhos. E continuam fazendo só que participam, de certo modo. Mas do lado segmentado dos eventos. Como o Wacken na Inglaterra. Eventos na Alemanha. O Dynamo, o Open Air. O que fez aumentar o público do Tigers of Panther. Foi justamente esse álbum Spielbaum. Spielbaum tem, cara, canções maravilhosas que eu recomendo que você escuta. Silver and Gold, tá? A própria faixa de abertura, Gangland. Algumas baladas, uma pegadinha assim, meio pop no som. Que eles tiveram que fazer por força do contrato. O disco inteiro tem faixas maravilhosas. Mas Silver and Gold e Gangland são duas faixas do disco que eu recomendo que vocês escutem. Se vocês encontrarem esse disco em vinil, cara, conselho meu. Compre. O disco é maravilhoso. Busque essa faixa. Love Potion No. 9. Tá no YouTube disponível o clipe. Esse clipe, ele é de 1979. O Iron Maiden não tinha lançado seu primeiro disco ainda. Outra gravadora que também contratou o Tigers of Panther. Foi a Zebra Records. Também uma gravadora muito conhecida por trabalhar com artistas de heavy metal e hard rock mais oitentista. Galera, agradecendo a vocês todos que participaram desse nosso último especial do metal. Esse foi o quarto álbum. Foi o álbum Spielbaum da banda inglesa Tigers of Panther. Compartilha esse vídeo. Se inscreva no canal. E colabore com o nosso Pix. O nosso Pix, a gente necessita do Pix para a gente poder fazer as mudanças que a gente quer fazer aqui no nosso canal. Um ótimo final de semana. Aproveite o seu sábado. Um grande abraço. Tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri